Música Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador pelo Partido da República, o PR, Gervino Cláudio Gonçalves. Filho de João Gonçalves Filho e Eteovina Vieira de Miranda, Gervino Cláudio Gonçalves, ou simplesmente Cláudio do Sorocaba 1, nasceu em Ivaiporã, no interior do Paraná, em 14 de julho de 1963, numa família de agricultores. Foi candidato a vereador pela primeira vez em 2000, obtendo 1.860 votos e ficando como suplente do Partido Liberal, o PR. Em 2002, disputou a eleição para deputado estadual pelo mesmo partido, mas não se elegeu. Em 2004, candidatou-se novamente à Câmara de Vereadores, quando obteve 2.623 votos, sendo eleito, então, para o seu primeiro mandato. No último ano desse mandato, foi eleito o primeiro vice-presidente da Casa, cargo que voltou a ocupar no ano de 2009 e 2010. Neste ano, em 2010, saiu candidato a deputado estadual novamente, mas não conseguiu se eleger. Em 2011, na Câmara de Sorocaba, foi eleito o terceiro vice-presidente. Em seu terceiro mandato, nas eleições de 2012, foi reeleito pelo PR, Partido da República, com 4.435 votos. Para o exercício de 2013, foi eleito outra vez primeiro vice-presidente da Casa. E agora, em dezembro de 2013, depois de uma disputa acirrada com cinco candidatos à presidência da mesa diretora da Câmara de Sorocaba, Cláudio do Sorocaba 1, elegeu-se presidente, cargo no qual permanecerá até 31 de dezembro deste ano, com direito à reeleição. Vereador, seja bem-vindo ao estúdio da Vida Pública. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição, sabemos do trabalho que é feito aqui, a população é sempre bem informada através desse canal. Vereador, nós sempre começamos o programa Vida Pública falando um pouco da vida da pessoa, como ela chegou à vida pública, contando essa história que sempre há uma curiosidade, sempre há algo interessante e novo para se dizer. E cada um tem uma história a contar. E você, naturalmente, tem a sua história também. Nascido em Ivaiporã, como foi chegar até Sorocaba? Olha, nós trabalhávamos lá no sítio, né, meu pai já era falecido, meu pai faleceu muito novo, e eu fiquei, eu e minha mãe, com duas irmãs mais novas, né, então eu se tornei a rima de família com 17 anos, e a gente trabalhando na lavoura, e depois a gente tocava um pedacinho de terra, depois era tão, tão difícil, aí começamos a trabalhar por dia, que a gente fala lá por dia, né, aí trabalhava por um dia um, por outro, aí começamos também a colher algodão, mas tinha que andar 50, 60 quilômetros na carroceria, num caminhão, para poder trabalhar, carpe milho, o chamado boia fria, que tinha antigamente. Não era nada fácil, né? Hoje tem um ônibus para levar os trabalhadores rurais, né, mas antigamente não tinha isso, você tinha que subir em cima de um caminhão para você trabalhar. Então, e aí quando foi, no meado de 80, a irmã mais velha minha acabou vindo para Sorocaba, e aí ficamos lá, quando chegou uma hora, eu falei, olha mãe, o negócio aqui não dá mais, né? Tem que ir para Sorocaba também. Por que a irmã veio para Sorocaba? Ela trabalhava na casa de uma família, lá na região de Vaiporã, e essa família mudou para cá e ela veio trabalhar na casa deles, né, graças a Deus. É isso, é verdade. E depois, em seguida, nós chegamos em 84, viemos para Sorocaba. E aí, aqui em Sorocaba, você continuou atuando, continuou trabalhando, porque continuava rimo de família. Quais foram as ocupações que você ocupou ao longo deste período, antes de chegar a ser vereador? Olha, eu quando cheguei, como carteira branca, nunca tinha sido assinada a minha carteira de trabalho, fica até um pouco mais difícil para poder arrumar emprego. E aí eu procurei, procurei, não consegui. Aí, a primeira coisa que eu cheguei em Sorocaba, eu falo que muitas vezes eu trabalhei de babá, porque a minha irmã tinha duas crianças pequenas e o meu cunhado trabalhava, mas daí chegou mais uma boca para comer, aí meu irmão falou, olha, já que você não arruma um emprego, fiquei três meses desempregado, e ela falou, olha, você cuida das crianças e eu vou arrumar o serviço de diarista. Até brinco com ela, acabei colocando você para trabalhar. E aí, ela trabalhando de diarista e logo depois eu consegui arrumar um emprego. Eu lembro até lá no final da Nogueira Padilha, tinha uma empresa lá que fazia essas lajotas sextavadas, antigamente o pessoal usava muito para o calçamento. E as guias, hoje não, hoje vai fazer um asfalto, a máquina vem e faz, já vem a máquina pronta. Antes não, tinha aquelas formas de concreto para você fazer essas guias. Eu lembro até hoje, 110 quilos. E o pessoal daqui, tudo esperto, né, o São Paulino, estão tudo espertos. E aí o paranaense, na hora de carregar o caminhão, sempre colocava, colocava, colocava no linho de frente para poder carregar. E como a gente trabalhava de empreita no Paraná, eu achava que aqui tinha que trabalhar. Quanto mais trabalhar, ganhava, depois o salário era igual. Então eu trabalhei nessa empresa de ajudante geral, aqui na Nogueira Padilha. Depois ela pegou um trabalho na Castelo Branco, perto de Tatuí. E aí nasia todo dia também, naquela época, em cima de um toldinho, esses caminhões basculhantes. Meio de junho, meu Deus do céu, aquele frio danado, isso é em cima de um caminhão. Então foi um trabalho que... Mas isso é bom, porque, veja só, a gente... Eu sempre falo, você tem que lembrar lá atrás as coisas como é difícil. E na verdade, em que ano você chegou a Sorocamã? Em 84. Em 84. É, 84. A sua irmã que veio em 80, né? É, na fase de 80, mais ou menos. Que ela veio pra cá. E bom, aí você desenvolveu todas essas ocupações, não é? E também você foi morar no Sorocaba 1, hoje lá no Júlio de Mesquita Filho. Como que foi ir pra este bairro? Quando você chegou a Sorocaba, você já foi morar neste bairro ou não? Quando que você se mudou pra lá, então, assim sendo? E você se tornou presidente da Sociedade Amigos de Bairros, é isso? Exatamente. Eu, quando eu cheguei em 84, o meu irmão morava na Vila Helena. Depois nós saímos lá, fomos pra Vila Jardim, pagando aluguel, né? Aí fui pro Guadalajara. E no Guadalajara eu me tornei o membro da diretoria da SAB, isso em 88. No Jardim Guadalajara. No Guadalajara. Então, o primeiro passo meu politicamente, eu acredito que foi no Guadalajara, porque em 88 eu assumi um cargo na SAB, aquela época falava SAB, Sociedade Amigos de Bairro, né? E aí, quando foi em 93, nós fomos sorteados, graças a Deus, numa casinha 92 pra 93, lá no Sorocaba 1, que nós estamos lá até hoje. E lá você começou a atuar como comerciante? É, aí eu montei um pequenininho comércio, porque não tinha nada naquela região, né? Então, eu montei um barzinho, mercearia, e de lá a gente com amizade, com o pessoal, tudo. E o pessoal, nossa, tem que sair candidato a presidente do bairro aqui, porque as coisas aqui não andam. Infelizmente, as ruas tudo de terra, não tinha iluminação, nem nada. E aí eu falei, não, não quero mexer com isso, não, porque já fui lá no Guadalajara, não quero mexer com isso, não. Aí fui de 93, quando foi em 98, aí estava parada a associação praticamente, aí o pessoal junto lá no bairro falou, vamos montar uma chapa pra nós concorrer, falei, então vamos. Falei, mas eu não quero ser o presidente. Não, não, tem que ser você. Tinha isso. É, tem que ser eu. Aí colocaram, aí tivemos uma eleição lá, eu sempre acho que eu tenho sorte pra disputar cinco eleições e ganhar, com cinco candidatos e ganhar. Porque agora, esse ano passado, nós disputamos na presidência da Câmara com cinco, eu consegui, e lá tinha cinco chapas pra disputar a presidência. Esse é o número de sorte, cinco, hein? Então tinha cinco chapas. E eu fui eleito presidente em 88, com 600 e poucos votos, né? Naquela época já era uma votação boa, né? Então, de lá pra cá a gente veio trabalhando e quando foi em 2000 que eu saí candidato pela primeira vez. Como foi sair da vida privada, por assim dizer, pra vida pública e se filiar a um partido? O primeiro partido foi o PL. Quando foi a filiação e de que forma você chegou a essa filiação, a esta decisão? Olha, eu fui, quando fui eleito em 98, você sabe que com a votação de 600 votos, naquela época, já era uma votação boa. Então os partidos... Essa votação pra sociedade amigo do Baio. Pra sociedade amigo do Baio, né? Que eu fui eleito presidente. Então, pessoal, os partidos já começaram a interessar na gente. Mas eu tinha, assim, uma afinidade com o PL, né? Então eu acabei procurando na época, no ano de 99, porque a eleição foi em 2000, você tem que estar um ano filiado no partido. Eu procurei o, então, hoje já falecido, o João de Andrade, que acabei filiando no partido dele. E é o partido hoje, que eu continuo até hoje, porque o nosso partido era a PL, depois fez uma junção com o PRona e se transformou o PR, que é o partido que eu nunca mudei de partido. Quer dizer, você sempre se manteve, o que mudou, na verdade, foi a nomenclatura do partido. Corretamente. E como foi, então, Cláudio, você chegar àquele momento de sair candidato a vereador? Como que foi esse processo? Olha, principalmente a população daquela região lá, né? Nós estávamos lá carente de recursos. O nosso posto de saúde ruim, as escolas, faltava tudo praticamente lá. Então a população praticamente me lançou candidato. Aí eu saí candidato no ano de 2000, fui bem votado, eu saí com 1.860 votos. E eu perdi a eleição para o próprio João de Andrade por 46 votos. Então eu fiquei o primeiro suplente, perdi por 46. A gente brincava, ó, Deus deu dor de cabeça, eu sou novato, mas já fui bem. Já atuou no suplente. Aí, quando foi no ano de 2002, não fui eleito, daí saí candidato a deputado, tivemos uma votação razoável e continuamos trabalhando em prol daquela comunidade. E por que você saiu candidato a deputado estadual? Olha, naquela época o partido me convidou, falou, como você teve aí quase 2 mil votos, saiba poder ajudar o partido. A gente sabia, porque sem recurso e uma eleição não ganha só dentro de Sorocaba. Infelizmente você tem que fazer campanha dentro de Sorocaba e aos redores também, no estado todo. E naquela época, sem recursos, sem nada, eu saí praticamente mais para ajudar o partido. Mas foi bom, porque o meu nome acabou ficando na mídia e aí, no dois anos seguintes, eu fui eleito vereador da nossa cidade. Você acredita que a sua eleição a vereador naquela ocasião foi em decorrência da campanha como deputado estadual? Olha, eu acredito que não, sabe por quê? Porque quando eu saí candidato a deputado, pelo número dos votos, eu não gosto nem de lembrar muito dessa eleição, porque eu não fui muito bem. Eu tive menos votos que eu tive para vereador. Aí quando eu chegava nas casas, o pessoal falava, não, para vereador eu voto você. Mas para deputado eu já tenho os candidatos da cidade aí, os tradicionais, né? Então eu não voto para você. Então eu acredito que não. Mas foi a continuidade do trabalho dia a dia naquela região, porque praticamente a maioria dos meus votos, quando eu fui eleito a primeira vez, saiu naquela região oeste da cidade. E aí você votou então a campanha para vereador. Como que foi a próxima campanha? Foi melhor que a primeira? Foi. Foi uma campanha em 2004. A gente já era mais conhecido, pelo menos na região. E o nome Cláudio, como eu tinha saído como deputado também, o pessoal já conhecia. Então a gente fez um trabalho naquela região, um trabalho na região norte também, na zona norte. E aí eu obtive 2.623 votos e consegui ser eleito. Meu primeiro mandato. E aí agora se mantém já por três mandatos, com a reeleição em 2008 e depois em 2013. Houve melhoria da questão de votos? Eu obtive uma melhoria de quase 100% no meu segundo mandato. Em 2004 eu fui eleito com 2.623. Em 2008 eu fui eleito, eu fui o quinto mais votado da cidade com 5.037 votos. Nessa eleição agora, do ano retrasado, no ano de 2000 e... Em 2012. Em 2012 eu tive um... Não só eu, né? Todos os vereadores, os candidatos tiveram a perda. Porque só na minha região saiu 18 candidatos. Eles colocaram estrategicamente. Como eu tinha tido uma votação muito boa, então como faz? Vamos, os partidos fazem. Vamos lançar um comerciante para poder tirar votos. Sabe que a pessoa não vai ser eleita. Mas tira lá 200 votos, 300 votos e o que aconteceu naquela região. E aí acabaram tirando um pouquinho de votos. Mas graças a Deus eu fui bem votado. Com 4 mil e poucos votos é bastante voto. O seu colégio eleitoral está no Sorocaba 1? É, na zona 271. Naquela região ali a gente tem uma votação muito boa. Você continuou morando no Sorocaba 1, Cláudio? Continuo morando no Sorocaba 1. Foi uma das coisas que eu acabei perdendo votos na época. Porque lá tinha 17 candidatos. E todos eles falaram, não, porque sempre pregamos lá. Vamos votar num candidato da região. Porque, queira ou não, o candidato da região acaba levando a melhoria para aquela região. E aí os candidatos, a única coisa, porque graças a Deus nós fizemos um bom mandato nos 4 anos. Então da pessoa, politicamente, não tinha muito o que falar. Mas daí falaram, o Cláudio já mudou daqui, mudou para Granja Olga, Lago Azul. Só o bairro Chicampoli. Granja Olga. Mudaram acho que uns 10 bairros, mais ou menos. Até lá na Sônia Maria. E você morou nesses bairros? Nem consigo nem entrar lá, porque se não tiver amigo lá não pode entrar. Olha, eu continuo morando no Sorocabaú, na mesma rua e na mesma casa. Eu tenho um escritório na minha casa. Eu mantei no local que era o comércio, na parte da frente da casa. Tirei a porta comercial e mantei um escritório. Toda quarta-feira eu atendo a população lá. Você está casado com filhos ou não? Não, sou solteiro, continuo solteiro. Casei com a política. Com certeza. E Cláudio, como é a sua relação com a comunidade local lá no Sorocabaú? Olha, graças a Deus, é uma relação muito boa, muito próxima. A gente está todo domingo na feira. O pessoal de quarta-feira está no nosso escritório. Então, graças a Deus, pegamos ali uma relação de amizade com o pessoal. Então, principalmente o pessoal mais de idade, a gente tem uma amizade muito boa. Porque eu também estou lá 20 anos no bairro, né? Então, a gente criamos um laço de amizade naquele local. Cláudio, o deputado mais votado do seu partido é o Tiririca, que sofreu muitas críticas quando foi eleito. Você acredita que existe um preconceito contra os candidatos que vêm das camadas populares, como você e ele? Olha, eu posso falar que existe, sim. Sofri muito isso no ano passado, nas eleições para presidente. Principalmente que eu, como vim do sítio, não tive uma formação acadêmica, até por falta de recursos. A sua formação é até... O meu é o ensino médio completo. O ensino médio completo. Então, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Então, eu acredito que naquela época falaram que o Tiririca não sabia ler, não sei o quê. Aí ele até fez o testinho lá e acabou depois passando. Mas por quê? Porque infelizmente as pessoas que vêm da camada mais de baixo, infelizmente algumas mídias acabam fazendo isso com a pessoa. E depois agora ficou provado. Porque, veja só, o Tiririca foi considerado um dos dez deputados mais atuantes da Câmara. Então, ele está fazendo um bom trabalho, que ele faz parte da Comissão de Cultura lá. Então, ele está fazendo um bom trabalho lá. Isso mostra que tudo aquele preconceito que teve no começo, não pode ter. Nós temos que deixar eu, que sou de família humilde, muitas vezes eu acabo falando, trocando as palavras, o L por R. Isso daí vale a verdade. E não me envergonho disso, não. Eu sei que eu preciso melhorar. Mas, infelizmente, eu cresci assim. Tem algumas palavras que a língua não dobra para falar. Fazer o quê? E nesses nove anos como vereador, você julga que tem feito um bom trabalho? Olha, eu acredito que sim. Haja visto que para poder reeleger para o terceiro mandato, eu acho que se não fazer um bom trabalho, não consegue. Eu sempre falo, o primeiro mandato, a pessoa é eleita. Vamos votar no fulano, porque quem sabe vai dar um bom político, vai dar certo. Aí, se não deu certo, a turma já dá o cartão vermelho logo em seguida. Então, eu estou no meu terceiro mandato e eu acredito que foi. Eu fiz vários projetos que eu entendo que é de interesse social, que atendeu a comunidade. E já que você destacou esta questão de vários projetos, em termos de ações e projetos, quais você destacaria no programa? Olha, eu vou falar aqui para o nosso tempo curto, mas eu tenho três projetos que é de um grande alcance social. Nós temos aqui um projeto que é o velório gratuito, porque nós sabemos que antes tinha, assim, o pessoal fala, ah, o pessoal morre, tem um caixão gratuito, a prefeitura, mais as entidades que tem que explorar o serviço funerário na cidade, acaba doando. Mas nós sabemos que antes o que acontecia? A pessoa, ele recebia o caixão e ficava lá na funerária guardada ou tinha que ser velado na casa, então, porque não tinha espaço na funerária. Então, eu, graças a Deus, consegui um projeto de lei aprovar esse projeto aqui hoje. Independente se a pessoa tem condições ou não, ele é velado na funerária do nosso serviço funerário aqui do município de Sorocaba. E um outro projeto também, que é o banheiro público. Nós sabemos que as entidades, os bancos, ganham muito um rio de dinheiro, né? E eles, no pessoal, você chega lá, se você chegar em gravatade de bonitinho, ou o vereador chega, ah, você vai conversar com o gerente, precisa do seu banheiro. Ah, ele fala, ah, o meu banheiro é aqui. E levava lá, a população, principalmente o idoso, que ele ia para poder receber a sua aposentadoria, e chegava lá e ficava na filhinha ali esperando. E nós sabemos que um grupo de pessoas comprou o comércio da cidade e se você não comprar uma coca, um refrigerante, alguma coisa, um suco, você não pode usar o banheiro do comércio no centro da cidade. E aí a pessoa ficava ali sem poder. Muitas vezes nós sabemos que o idoso toma remédio de pressão, acaba soltando um pouco a urina, precisa ir no banheiro. Então eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado pela casa. Hoje, praticamente, a maioria dos bancos aqui do nosso município já tem um banheiro público. Eu fui há pouco tempo num banco da cidade, e quando eu cheguei, eu estava na filhinha, ali uma senhora perguntou para o guarda, onde fica o banheiro aqui? Aí ele mostrou lá, aí eu falei, ah, tem o banheiro. Depois, logo quando eu saí, eu falei, vou dar uma olhadinha. Isso aqui é um banheiro chique, bem feito, bonito. Eu fiquei orgulhoso. Eu fiz essa lei e hoje está existindo isso daí. Então mostra que a gente faz lei para poder... Por isso que tem que ter, eu acho que tem que ter, a pessoa bem baixa, representando as pessoas da categoria mais baixa, o médio e lá em cima, porque a pessoa que é mais convívio com o pessoal mais pobre, sabe da dificuldade que é. Eu apresentei um outro projeto, o terceiro projeto, sem falar nos outros, que eu também ia de grande alcance social na época. O preço foi no meu primeiro mandato com o prefeito Vitor Lipe. Aí eu esbocei o projeto, fiz o protocolo. Aí quando deliberou, alguns vereadores, ah, mas não dá certo isso. Aí eu fui conversar com o Vitor, que é a farmácia 24 horas nos prontos de atendimento. E aí o próprio Vitor falou assim, pô, eu não tinha pensado nisso, eu fiquei oito anos de secretário e eu não tinha pensado nisso. Porque o que acontecia? Antes nós tínhamos praticamente dois, três prontos de atendimento. E a pessoa, ele ia no pronto de atendimento, por exemplo, na sexta-feira, aí ele chegava lá, o médico medicava ele, tudo, e dava receitinha para ele. Só que na sexta-feira e depois das cinco horas, sete horas, o posto de saúde já é fechado, porque ele ia retirar o... Aí ele ficava no domingo, no sábado e no domingo sem tomar essa medicação. Porque no pronto-socorro não tinha. Muitas vezes ele tinha que voltar lá, ficava ruim de novo, voltava lá para ser medicado. E aí com esse projeto, que é a farmácia 24 horas, nas unidades de urgência e emergência, a pessoa sai do médico, é medicado e passa na farmácia, aquele medicamento que tem na relação do governo e do Estado, ele pode retirar o remédio dele e ir embora para casa. Esse é um projeto que, no meu ponto de vista, é melhor de todos, porque a saúde, isso não tem preço, né? Mas tem que atender a população. Cláudio, vamos falar um pouco sobre a perspectiva da sua atuação como presidente da Câmara. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber o que o motivou, o que o levou a querer se tornar presidente da Câmara. Olha, a gente, principalmente na que vem do sítio, eu sempre falo, nós temos que pensar lá em cima. Você vê um prédio bem alto, você passa e fala, eu vou chegar lá em cima. Porque se eu não chegar lá, eu tenho que pensar que vou chegar lá no topo. Porque se eu não chegar lá, pelo menos no meio, eu vou chegar. Então, desde quando eu entrei na Câmara, eu falei, olha, eu via lá os colegas, tudo lá, e o pessoal falou, não, aqui é dois só, aqui é presidente. É o mais antigo, então polariza em dois nomes. Eu falei, não, eu vou fazer para trabalho. Por isso que eu sempre fui fazendo, e eu tive uma boa relação com os vereadores. Por isso eu fui eleito vice-presidente várias vezes. Então, eu falei, eu tenho condições de chegar. E o nosso exemplo, aí está o Lula, que lutou tantas vezes, veio de pau de arara do Nordeste para cá, e se transformou em um presidente da República. Então, eu acredito que ele abriu um leque, todos nós pudemos chegar, todos nós pudemos chegar. E, graças a Deus, agora esse ano foi uma circunstância, né? Foi focando para o meu nome, e aí tivemos uma campanha lá atrás, praticamente foi uma campanha longa, de seis meses praticamente, que eu comecei cedo, logo quando eu fiquei sabendo que o Martinez não poderia, novamente, se candidatar à reeleição, porque entraria o terceiro mandato dele, eu coloquei, a gente fala, já coloquei o meu carro na rua. E, graças a Deus, mesmo sendo com cinco candidatos fortes, nós sabemos que o Marinho Marte é um candidato forte, Anselmo Neto, o vereador Crespo, o Luiz Santo, a gente conseguimos essa vitória aí com 16 votos favoráveis. Claudio, como será o seu relacionamento com a Prefeitura? Como será o relacionamento da mesa diretora neste ano de 2014 com a Prefeitura? Olha, o objetivo nosso é continuar a independência dos poderes, porque, eu falo, o Martinez, mesmo sendo do mesmo partido, ele sempre teve a independência, né? Então, nós vamos continuar essa independência, mas ouvindo a população e os projetos que for de interesse da população e o prefeito mandar, vamos estar dando prioridade para esses projetos, porque é o mesmo que o prefeito quer, nós queremos, quer o bem da população, então é isso que nós vamos estar trabalhando em prol da população. Alguma alteração nas comissões da casa? Olha, nós temos lá algumas comissões que são importantes, todas são importantes, mas nós temos uma ou duas que, até uma que o Isidio faz parte, que é a Comissão da Saúde, nós vamos estar focando em cima dessas comissões, porque o que acontece? O trabalho, a população sempre cobra, o nosso papel é de fiscalizar o Executivo, fazer leis e fiscalizar o Executivo. E essas comissões, eu acho que é muito importante, né? Se for preciso até ampliar o número de comissões para fiscalizar o Executivo, a gente vai estar fazendo e dando todo o apoio, porque a casa tem uma estrutura para dar um apoio para essas comissões, para os presidentes de comissões poderem dar andamento nos seus trabalhos. Qual a avaliação do vereador com relação à administração do prefeito Antônio Carlos Palunjo no ano passado? Olha, eu posso dizer que ele pegou um orçamento que não era dele, você sempre, no primeiro ano, você pega o orçamento que é de um outro prefeito, que estava saindo, né? Mas eu acredito que o que ele pôde fazer, ele fez, eu acredito que foi um ano bom, porque ele mexeu em dois pontos que precisava mexer. A saúde do Sorocaba, infelizmente, do jeito que estava, não tinha condições. Mas como no sítio falava, estava bardoso, então o pessoal pega uma barda ali de um jeito só, se você não... tem que chegar alguém e falar, opa, vamos mudar isso daqui. E eu acredito que ele conseguiu mudar isso daí. Na época, eu fui até uns que critiquei quando tirou o pronto-atendimento de adulto da minha região oeste, que é lá em cima, levou para a zona norte, eu fui um dos que acabei criticando no começo, quando eles deram a ideia. E hoje, eu falo a verdade, hoje está funcionando, porque o pessoal lá na parte do Cerrado estão atendendo a pediatria, a outra parte atendendo os adultos, então eu acredito que ele... E a parte do lixo também, ele tinha que mexer. Eu sei que muitas vezes foi no final do ano que ele acabou mexendo, mas tinha que mexer, porque o executivo, o chefe do executivo, ele tem que pensar na população. E ele estava pensando, porque o dinheiro público estava sendo jogado pelo ralo. Então ele mexeu certo. Um dos temas que ganhou bastante destaque no ano passado dentro do Legislativo foi a questão dos vetos do prefeito aos projetos de lei apresentados pelos vereadores. Foram mais de 40. Aqui o vereador acredita esses vetos do prefeito. Olha, no meu ponto de vista, pessoal, nós que estávamos lá votando os projetos, tinha projetos que nós sabíamos que não ia para frente. Porque você sabe que tem um projeto que vai e um projeto que não vai. Muita vez era derrubado o parecer de comissão de justiça, porque era um projeto já inconstitucional, já nascia inconstitucional. E o prefeito, ele com essa independência dos poderes, ele não... Porque antigamente, quando chegava um projeto desse, o pessoal, como diz o... O pessoal fala, o telefone vermelho liga e o pessoal acabava votando contra. O prefeito, ele o ano passado, ele deixou o pessoal à vontade. E aí, veja só, é um projeto inconstitucional, mas é bom para a comunidade. Então os vereadores acabam ficando mais à vontade e votam favoravelmente. Mas, infelizmente, acaba depois o prefeito entrando com a DIN e acaba não se tornando lei. Mas eu acredito que nós vamos estar assentando o jurídico da Câmara e o jurídico da Prefeitura para que nós tenhamos essa posição. Se o projeto não vai prosperar, do meu ponto de vista, não é porque ser aprovado. Então, aí também eu acredito que esse ano, com a liderança do Martinez, que eu acredito que vai ser ele que vai ser o líder do prefeito, eu acredito que as coisas vão mudar. E tem que aprovar aquilo que tem condições de dar continuidade. Porque é um projeto que tem gasto, é papel que gasta, tudo, e depois chega na hora, a comunidade não é beneficiada com esses projetos. Cláudio, você acha que é possível reduzir os vetos e aprovar mais leis com uma busca maior do diálogo entre os dois poderes, executivo e legislativo? Eu acredito que sim. Porque eu acredito que quando se conversa, porque tem muitas leis que são boas, mas o vício é de iniciativa. Porque ele nasce na Câmara e não pode, tem que vir do executivo. Então, eu acredito. E no ano passado já aconteceu. Eu tenho um projeto de minha autoria que dá isenção para as pessoas que moram em apartamentos com menos de 70 metros. Aí o prefeito, em apartamentos, aí o prefeito falou, olha, tem muito apartamento de 70 metros, porque hoje os apartamentos praticamente em condomínios é que o terreno é muito caro, acaba 70 metros e já é um apartamento. Já é um apartamento grande. O grande, né? Então, ele mandou um projeto para a Câmara para que voltasse para, se não me engano, 56 metros para ser gratuito, para o pessoal não pagar o IPTU. Então, veja só, nasceu no legislativo, mas seria inconstitucional. E ele abraçou o projeto para poder mandar, para atender a população. Porque o interesse nosso, eu acredito que o mesmo prefeito, é em prol da comunidade. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, mais um questionamento. Com relação a CPIs, você acha que elas estão cumprindo sua missão na fiscalização da executiva? Eu acredito que sim. Foi aberto várias CPIs na casa, o ano passado, e é um papel fundamental, importante, porque muitas vezes, o vereador, através só de requerimento, ele não consegue algumas informações. E com a CPI, dar esse poder, para que convoque essas pessoas, para que eles possam ir na Câmara, e sim, fazer os esclarecimentos necessários, e pertinentes, que precisam ser feitos. A primeira sessão da Câmara, neste ano, é em fevereiro. Qual a expectativa? Mais uma vez, eu acredito que vai dar um friozinho na barriga, novamente, porque é o primeiro dia da gente. Eu assumi já a presidência, por uma semana, quando eu era vice-presidente do vereador Marinho Martins, e ele assumiu também, por uma semana, o chefe do executivo, e eu acabei assumindo a presidência, também, naquela época. E, naquela época, como era uma semana só, então foi mais tranquilo. E eu acredito que agora, sabendo que a responsabilidade toda, é minha, de tocar, eu sempre brinco, é uma nave que tem que tocar, que tem uns menininhos lá, que tem, eu só estou de gente, mas de vez em quando, eles... Vereador Cláudio, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje, e desejo boa sorte aí no seu mandato. É, eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição, e gostaria que a Câmara Municipal, a Casa do Povo, está aberta para todos vocês. Muito bem, o Vida Pública de hoje, conversou com o presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador Cláudio do Sorocaba 1 do PR. O programa Vida Pública, pode ser assistido no canal de vídeos, do portal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e na TV Votorantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, transmitidas pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção, José Carlos Fines, e o editor-geral, Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje, fica por aqui, até o próximo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto